Desconto não é o único incentivo que faz a pessoa comprar. Aqui eles dizem tantos por cento de desconto somente hoje. Aí você vai na loja no dia seguinte e o desconto ainda está lá ou ainda está dando maior desconto. Pois é. Por isso que eu quero provocar que desconto não é o único incentivo. Mas o incentivo precisa ser claro. Se você colocou o gatilho 10K6, olha, somente os 10 primeiros, cara, somente os 10 primeiros. Se você colocou até 23,59, você pode até fazer uma campanha dizendo o seguinte, avisando, olha, prorroguei, como eu fiz na última turma. Era até segunda-feira 23,59 as pessoas que poderiam entrar na escola pelo valor X. Só que eu vi que algumas pessoas estavam querendo pagar ali, mas só podiam na terça, na quarta. Então o que eu fiz? Olha, para vocês, aqui, para dar para todo mundo, já que vai ser a última vez que eu vou fazer esse valor, porque esse valor não vai voltar mais, então eu vou prorrogar até quarta-feira. Pronto. Na terça-feira teve venda, na quarta-feira teve venda. Até o último minuto. Desconto não é o único incentivo que faz a pessoa comprar. Tipos de incentivos, tipos de gatilhos, e aí você vai usar esses incentivos juntos com os gatilhos mentais. 10K6, da antecipação e também do ganho. O que a pessoa vai ganhar aquilo ali? Ó, descontos. É o primeiro que a pessoa tem como incentivo. Mas tem também o CompreU, o LeveX. Tem o Pag2, Leve3. Qual gatilho que está aqui? Ganho. Gatilho do ganho. Ó, compra e ganha um brinde. Olha aqui, Ana Paula. Olha aqui. Se você reservar a sua vaga, que são limitadas, são gatilhos da escassez, se você reservá-lo o quanto antes, você vai reservar, você vai ter toda essa experiência bonita, e se você for um dos 10 primeiros, você vai ganhar esse brinde aqui, o Coquetel da Paixão. Que talvez para um restaurante custa 2, 3 reais, 5 reais para fazer esse drink. Mas ela sabe que a pessoa aqui vai gastar no mínimo ali 130, 150 reais num jantar. Um bônus, por exemplo. Isso acontece muito aqui em produtos digitais. Quer ver um bônus que eu dou aqui para fazer você comprar a minha escola? Um bônus que eu dou é, cara, conversa comigo individualmente. Você vai ganhar uma mentoria comigo individual. E é tão boa isso, que as pessoas já falam o seguinte, cara, é tão bom essa reunião, que vale o preço da escola, já valeu. Para mim, eu, Diego, não custa nada eu conversar 30, 40 minutos com a pessoa que comprou, que pagou mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais na escola. Eu converso com você. E eu utilizo esse bônus. Olha assim, olha aqui. Você paga mil, você paga mil e quinhentos, você paga dois mil, e eu, essa semana ainda, no máximo, semana que vem, vou conversar com você. Para já acelerar o seu aprendizado. A pessoa fala, caramba, nunca vi isso. Quer ver um bônus, um brinde que eu dou aqui na escola? Tem gente que, é claro que a pessoa não compra a escola só por isso daqui. mas, já teve várias pessoas que compraram a escola e a primeira pergunta delas é consegui a caneca? Deu para conseguir a caneca? E a pessoa comprou para realmente ter o que? O gatilho do ganho. Ganhei aquilo ali. Tem aí a Lê Moraes, a minha parceira de negócios aí que fala para a moda, e ela fala, e ela fala muito, né, para quem tem loja de roupa e tal. Você pode fazer essa parte dos brindos e dos bônus. Então, assim, eu não vou te dar desconto, mas eu vou te dar um brinde aqui. Então, eu tenho ali, eu tenho ali uma bolsa que custa, sei lá, 500 reais, mas se você comprar ela nessa campanha aqui, nesse Dia das Mães, eu vou te dar aqui um buquê de flores para você entregar essa bolsa para a sua mãe, junto com um buquêzinho de flores bacana e tal. Bem arrumadinho e tal. Para a loja, às vezes, custou 15, 20 reais aquele brinde. Mas ali, incentivou. É melhor ela ter 500 na mão e gastar no custo, mais 20 para poder ter o brinde, do que não vender. Na cabeça do cliente, caramba, eu vou conseguir dar essa bolsa linda para a minha mãe aqui e ainda eu vou entregar junto com um buquê aqui da loja. Parcerias entre negócios. Funciona bastante. No restaurante que eu fazia aí, eles sorteavam, eles fizeram parceria com um motel da cidade e o motel da cidade tinha ali o cupom de desconto da noite, mas também sorteava uma noite na suíte do motel. E aí, esse restaurante, ele tinha lá uma parceria, que é o seguinte, ia ser sorteado lá na noite o casal que ia ganhar a noite no motel ali, ia ser sorteado, então, quem consumisse ali do restaurante poderia participar do sorteio. E quem participasse do sorteio ia ganhar lá uma noite no motel. Às vezes, o motel dava o cupom de desconto ou o restaurante, por exemplo, pagava ali para o motel, uma parte, né? Pelo menos 50%. Para quê? Porque a intenção é, cara, eu preciso atrair esse cliente. Tá? Eu preciso ter esse cliente. Então, deixa eu dar um incentivo aqui. Parceria entre negócios. Então, se você fizer aqui o cabelo nesse salão aqui, você ganha um vale-presente na loja do fulaninha aqui do lado de joias, por exemplo. Parceria entre negócios. Vocês trocam clientes. Trocam clientes. Então, o cliente da loja de joias vai no cabeleireiro e o cliente do cabeleireiro vai na loja de joias e bijuterias e assim por diante. Outra forma que você pode fazer é criar experiências. Olha, eu não vou te dar desconto, não. Não tem como te dar desconto. Na verdade, você não precisa ficar falando. Mas é o seguinte, se você vier aqui, eu posso te dar uma experiência. Uma noite romântica, música ao vivo, jantar à luz de velas. Uma coisa que a gente fazia no restaurante era sessão de fotos. A gente contratava um fotógrafo profissional para ele ir em cada mesa e bater uma foto profissional do casal. Aí tinha os mimos, né? A florzinha, a rosa, os coraçãozinhos e a gente fazia isso daí. E aí pronto. A pessoa pagava ali, ia para o restaurante e tudo mais e tinha lá a sessão de fotos. E a gente postava depois no Facebook o álbum daquela noite e o casal poderia entrar lá e pegar aquela foto super bonita lá. Criou-se uma experiência. Tá? Criou-se uma experiência. Fazer diferente. Cara, olha a concorrência e vê o que eles não estão fazendo. Eles não estão dando brindes, eles não estão dando parceria entre negócios, não estão criando experiências. Cara, o mínimo que você faça de diferente, nem que seja printa isso daqui, printa, printa isso daqui, apresenta esse catálogo aqui que é diferente, que na época lá quando ele falou, Diego, ninguém aqui da região tem esse catálogo que eu comprei curso aqui que você falou. Então já me adiantei porque já está próximo no Dia dos Pais e eu já vou fazer isso aqui. Então já mostra aqui o catálogo, faz diferente o catálogo e vende. É um incentivo. Falou, caramba, as pessoas elogiaram o catálogo, pô, organizado e tal, não sei o quê. E por último, a ideia dos sorteios, que eu botei os descontos e os sorteios logo como primeiro e último em primeiro lugar para entender que descontos é o que a maioria mais usa, mas olha quantas coisas você pode fazer aqui e sorteios coloquei como último porque geralmente também é o que o pessoal mais faz, né? Sorteios e tudo mais, mas talvez fazer um sorteio, por exemplo, combinando em parceria entre negócios ou sorteios para criar uma experiência ou sorteios para ganhar um brinde e um bônus que não vai custar muita coisa. Perfeito? Então, desconto não é o único incentivo que faz a pessoa comprar. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você então entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais e vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. tchau, 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 tchau Obrigado.